Porque a palavra de Deus diz que Jesus virá Quando você menos espera, Ele virá na nuvem Analisa qual o problema que aflige a tua vida Você pode antever, se Jesus multasse hoje No rádio conta e na televisão A notícia mostra a situação Gritos sirenes procuram solução E o motivo ninguém sabe a razão Pai, procura filho, irmão, irmão Onde está o motorista daquela condução? Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz E já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz E já chegou o fim No rádio conta e na televisão A notícia mostra a situação Gritos sirenes procuram solução No rádio conta e na televisão Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz E já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz Eu não ouvi tua voz E já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? E já chegou o fim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz E já chegou o fim Onde está aquele povo Onde está aquele povo? Eu não ouvi tua voz Segui meus próprios rumos Não dá mais Preciso encontrar a solução Já bati em tantas portas Já tentei Já tentei de tudo O amor Que eu procurava Tudo é passado Não me lembro Mas Cristo Viva em mim 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 Há muito tempo andei perdido Procurando tribos, religião que me trouxesse condição Inconsequente de dizer sou livre ou não Queria um equilíbrio, mas na verdade estava longe de acontecer Por fora, suportável, mas no peito a dor profunda Da prisão Insatisfeito, mas não entendia a verdade Foi como estar no escuro no meio de uma chacina Em ruas paralelas eu e a felicidade Alguém gritou, acorda, vira a próxima esquina O Senhor me encontrou, desprendou os meus olhos E me garantiu vida eterna, vida eterna O Senhor me encontrou, mostrou que é o caminho E me garantiu vida eterna, vida eterna E me garantiu vida eterna, vida eterna Quando toda casa perdeu O Senhor me encontrou, o campeonato O outro perto vai dar uma ciencia facility nur de Deus Por muito tempo andei perdido procurando tribos Religião que me trouxesse condição Inconsequente de dizer sou livre ou não Queria um equilíbrio mas na verdade Estava longe de acontecer por fora Suportável mas no peito a dor profunda da prisão Insatisfeito mas não entendia a verdade Foi como estar no escuro no meio de uma chacina Em ruas paralelas eu iria felicidade Alguém gritou acorda Vida a força e mais que não O Senhor me encontrou, desprendou os meus olhos E me garantiu vida eterna, vida eterna O Senhor me encontrou, mostrou que é o caminho E me garantiu vida eterna, vida eterna O Senhor me encontrou, desprendou os meus olhos E me garantiu vida eterna, vida eterna O Senhor me encontrou, mostrou que é o caminho E me garantiu vida eterna, vida eterna E me garantiu vida eterna O Senhor me encontrou, mostrou que é o caminho E me garantiu vida eterna O Senhor me encontrou, mostrou que é o caminho Busca o caminho que a humanidade passa Vai passando, tá tudo correto, tá tudo legal Só puxando a sardinha pro teu lado Achando tudo isto uma conquista digna de um troféu Força a barra, mas tem medo de tudo Se falam, se cantam ou gritam Pega talhos e sai da real Então abre os olhos a muitos perdidos Irudidos vivendo no mundo vazio Pensa no que vai apresentar no juízo O que dele sabe, começa com o item Palavras distintas, essa é A estratégia de fazer decidir Estender a mão Pregar a verdade ordenada, essa é a missão O que dele sabe, começa com o item Palavras distintas, essa é A estratégia de fazer decidir Estender a mão Pregar a verdade ordenada, essa é a missão Busca o caminho que a humanidade passa Vai passando, tá tudo correto, tá tudo legal Só puxando a sardinha pro teu lado Achando tudo isto uma conquista digna de um troféu Força a barra, mas tem medo de tudo Se falam, se cantam ou gritam Pega talhos e sai da real Então abre os olhos a muitos perdidos Irudidos vivendo no mundo vazio Pensa no que vai apresentar no juízo E dele sabe, começa com o item Palavras distintas, essa é A estratégia de fazer decidir Estender a mão Pregar a verdade ordenada, essa é a missão E dele sabe, começa com o item Palavras distintas, essa é A estratégia de fazer decidir Estender a mão Pregar a verdade ordenada, essa é a missão Pensa no que vai apresentar no juízo E dele sabe, começa com o item Palavras distintas, essa é A estratégia de fazer decidir Estender a mão Pregar a verdade ordenada, essa é a missão E dele sabe, começa com o item Palavras distintas, essa é A estratégia de fazer decidir Estender a mão Pregar a verdade ordenada, essa é a missão Por migrar no deserto, terra do coração Ao atravessar encontrei você Que brotou de um mistério que eu não entendi Tomou conta de mim Tomou meu coração Não vou te deixar me esticar no sol Seja o que e onde for Nosso amor vai nos proteger É mais forte que o temporal Mesmo que o dia escurecer Nosso autor vem pra nos clarear E amanhecer o dia então E os corações voltarem a sorrir Há um oceano de amor Pra se mergulhar Por favor Pra que o mundo saber Que o meu coração Tá gritando Você Meu amor Por favor Por favor Pra que mentir E não seguir o coração Por favor Há uma história em nós dois Linda história em nós dois Linda história em que o pai nos deixou Nosso amor vai nos proteger É mais forte que o temporal Mesmo que o dia escurecer Mesmo que o dia escurecer Mesmo que o dia escurecer Nosso autor vem pra nos clarear E amanhecer o dia então Os corações voltarem a sorrir Há um oceano de amor Pra se mergulhar Por favor Por favor Por favor Pra que o mundo saber Que o meu coração Tá gritando Você Meu amor Por favor Pra que mentir E não seguir o coração E não seguir o coração Por favor Por favor Há uma história em nós dois Linda história Que o pai nos deixou Por favor Pra que o mundo saber Que o meu coração Tá gritando Você Meu amor Por favor Por favor Há uma história em nós dois Linda história Que o pai nos deixou Por favor Há uma história em nós dois Luzes a se apagar Atolado e perdido Na escuridão se foram Sonhos, Jesus e festas Há um tal pesadelo O medo de estar só Coração traidor Que veio te afundar No colo do ego Convite a decadência Hoje já sabe Que precisa de alguém A verdade é tão simples Então abre os olhos Precisa de colírio Precisa enxergar Quando se cansar Quando se cansar Nesta solidão E acreditar Que tudo não passou de engano Tem que decidir Cair ou vencer Não dá pra viver Num pesadelo Pesadelo Sonho bom Precisa se apagar Atolado e perdido Na escuridão se foram Sonhos, Jesus e festas Há um tal pesadelo Com medo de estar só Coração traidor Que veio te afundar No colo do ego Um convite a decadência Hoje já sabe Que precisa de alguém A verdade é tão simples Então abre os olhos Precisa de colírio Precisa enxergar Quando se cansar Nesta solidão E acreditar Que tudo não passou de engano Tem que decidir Cair ou vencer Não dá pra viver Num pesadelo Sonho bom Acorda desse sono Mas deixe-se encontrar Em consciência Ouça a voz de Deus Te chamar Quando se cansar Desta solidão E acreditar Que tudo não passou de engano Tem que decidir Cair ou vencer Não dá pra viver Num pesadelo Sonho bom Quando se cansar Desta solidão E acreditar Que tudo não passou de engano Tem que decidir Cair ou vencer Não dá pra viver Num pesadelo Sonho bom Tantas noites perdidas Na história da sua vida Olhos vendados Sem direção Tudo se perdeu Seus sonhos não são ideais Sua escolha mudou Seu caminho Você pode voltar Você pode voltar atrás Nem tudo se perdeu Existe uma saída Jesus Cristo morreu Pra que você tivesse vida O choro pode durar Uma noite mais Alegria virá Pela manhã Quando o sol nascer Alegria virá Tantas noites perdidas Tantas noites perdidas Na história da sua vida Na história da sua vida Nem tudo se perdeu Nem tudo se perdeu Nem tudo se perdeu Existe uma saída Jesus Cristo morreu Pra que você tivesse vida O choro pode durar Uma noite mais Alegria virá Pela manhã Pela manhã Pela manhã Quando o sol nascer Alegria virá Pela manhã Pela manhã Quando o sol nascer Alegria virá Pela manhã Pela manhã Pela manhã Vejo o silêncio rondando o meu quarto pra calar meu coração No caio de mais uma noite, estou sentindo solidão Um sonho que parece que teve o seu fim Incerteza é o que resta aqui dentro de mim Deixe-me ir contigo para onde for, sabes quanto eu amo, posso até morrer Uso a minha espada pra te proteger, mas minhas forças eram nulas Tanto tempo caminhei ao seu lado e aprendi Mas te neguei no coração e com palavras me escondi Perdi-me antes do canto do amanhecer Com medo do que ainda ia acontecer Ele te ciranda pra roubar sua fé Sou eu que te protejo, não há o que temer Tu entenderás que eu sou o teu senhor Quando se converteres ao plano de amor Seus mistérios, três formas, três atos pra me entender Neguei quando vi que você ia ser levado à cruz Na incerteza, surpreendido no terceiro dia ressurgiu Mesmo sabendo que te amava, você me perguntou três vezes Responde, tu sabes da verdade que eu te amo, oh Deus Pelo amor da obra que em mim você confiou Ele te ciranda pra roubar sua fé Sou eu que te protejo, não há o que temer Tu entenderás que eu sou o teu senhor Quando se converteres ao plano de amor Seus mistérios, três formas, três atos pra me entender Neguei quando vi que você ia ser levado à cruz Na incerteza, surpreendido no terceiro dia ressurgiu Mesmo sabendo que te amava, você me perguntou três vezes Responde, tu sabes da verdade que eu te amo, oh Deus Pelo amor da obra que em mim você confiou Pelo amor da obra que em mim você confiou Te dei minha mão para aquecer meu coração Não vou negar, pois esperei você aqui Te dei minha mão e não deixei você partir O nosso amor não tem fim Sempre vou querer mais Esse amor que não tem fim E fica mais claro Com você perto de mim O amor é um rio e não para de chorrar Quanto mais beber Quanto mais beber Sempre vou querer mais Na frente vai além do céu azul O amor do pai é o que mais vou querer Eu sei que está fluindo como um rio O nosso amor não tem fim O nosso amor não tem fim Sempre vou querer mais Esse amor é um rio e não para de chorrar Quanto mais beber Sempre vou querer mais Sempre vou querer mais Feliz juntos Feliz juntos Você e eu Sempre vou querer mais Sempre vou querer mais Sempre vou querer mais Mais Mas 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 Pra você Tem que me Eu sei que eu Me 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 Eu Você está perdendo a razão Perdoando que Deus se deu de melhor Não queira que possa surgir algo ainda pior O fim Vive correndo atrás do vento Quer saber onde para o mar Onde está seu pensamento Onde você quer chegar Quer trilhar novos caminhos Mas não tem a direção Vive sem rumo, sem destino Está perdendo a razão Você está perdendo o que Deus se deu de melhor Não queira que possa surgir algo ainda pior O fim Você está perdendo o que Deus se deu de melhor Não queira que possa surgir algo ainda pior Você está perdendo o que Deus se deu de melhor Não queira que possa surgir algo ainda pior O fim Eu deixo de melhor Eu deixo de melhor Eu deixo de melhor Um dia, os meios de comunicações vão se voltar para um fato que com certeza vai causar pavor em todo mundo. Um povo vai desaparecer misteriosamente da Terra. Como dizia naquela canção, lembra? E o pastor que fervorosamente pregava a volta de Jesus. Esta será a realidade deste dia. A volta de Jesus para buscar a tua igreja e ir com Ele para o céu. Então não vacile-se e volte para Deus. Entregue sua vida para Jesus Cristo que é o único que pode te dar a salvação. Para que você não possa ficar e ouvir a notícia triste. E também lamentar. Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi a tua voz e já chegou o fim. Não demore. Jesus te espera de braços abertos. E aí E aí Obrigado.